Música Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciencianomismática, nossa viagem hoje pelos Estados Unidos é no estado de Tennessee Estado esse famoso pelo rock and roll Música Não podemos esquecer, é claro, do famoso blues americano inesquecível para todo o mundo Someday, thrill is gone Thrill is gone away from me Thrill is gone away Música 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 TNC também deu fortes contribuições para o country americano Música 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 E é claro que não podemos esquecer do famoso rock and billy Música 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 E se esse último estilo musical te fez lembrar aí do Elvis Presley não é à toa Elvis foi um dos músico Elvis foi um dos músicos mais famosos também que já passou pelo estado de Tennessee assim como muitos outros O estado de fato é grande conhecido aí de estilos musicais como os já mencionados e é por esse motivo que não é à toa né que na moeda existem aí instrumentos musicais Música 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 Fundamentação teórica para os vídeos dessa série é de Bruno Lopes. Você pode estar adquirindo esse material aí a um custo-benefício muito tranquilo com ele mesmo, com o próprio criador do material. O contato dele está não somente na descrição dos vídeos, mas também lá no nosso Instagram. Então, Tennessee é um estado conhecido fortemente pelas suas influências musicais. O design celebra as contribuições do estado, a herança musical do estado. O design incorpora instrumentos musicais e uma partitura com a inscrição herança musical. Três estrelas representam as três regiões aí de Tennessee e os instrumentos simbolizam um estilo musical destinado aí de cada região. O violino representa a música alert do Tennessee, o trompete representa o blues ao oeste do Tennessee e o violão é o centro do Tennessee e a capital musical country, beleza? Então, essas são algumas das histórias dos fatos registrados eternamente, cunhados aí em uma moeda. E é por esse motivo que eu simplesmente amo numismática e eu espero que você também tenha gostado das informações. Se você está chegando agora aqui no canal e ainda não está participando do nosso sorteio comemorativo aos 70 mil inscritos aqui no canal, basta você clicar aí no segundo link na descrição. Fazer o teu cadastro no Collectgram para a tua própria segurança, nós utilizamos uma página segura e privada que é o Collectgram. O primeiro prêmio do nosso sorteio é uma moeda da bandeira, uma das moedas mais cobiçadas da atualidade e bem valiosa. Vale a pena você adquirir uma peça como essa. O segundo prêmio é um folder comemorativo aos 25 anos do Plano Real com a moedinha comemorativa do Beija-Flor e uma cédula Flor de Estampa. Vale muito a pena também o segundo prêmio, sem dúvida nenhuma. O terceiro prêmio é também um folder comemorativo no segundo modelo dos 25 anos do Plano Real, também com a moedinha Flor de Cunho e a cédula Flor de Estampa. O quarto prêmio, uma moeda de R$ 960,00 de R$ 1.818,00 oferecida aí pelo Collectgram. Uma moeda indiscutivamente valiosa para qualquer colecionador. O quinto prêmio, nós temos duas moedas Flor de Cunho comemorativa aos 25 anos do Plano Real no Blister. Desenvolvido e oferecido por Lúcia Moedas. O sexto prêmio, nós temos aí o álbum para você completar essa coleção que nós estamos estudando, das 50 moedas americanas, mais os parques e distritos federais. Não perde os nossos vídeos aí sobre essa série, vale muito a pena. O sétimo prêmio é o novo álbum do Plano Real de 1994 até 2024. Ou seja, o álbum tem espaço para moedas que ainda vão ser cunhadas. O nosso sorteio tem o apoio do Collectgram. Valeu, eu te espero no próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E se inscreve no canal.